Mãe! Oi, filha! Você sabe que eu tirei 10 na prova, né? Ah, o que que tem? Então, e você tinha prometido que eu poderia pedir qualquer coisa se eu tirasse 10 na prova? Ah, lá vem! Então, eu quero fazer uma festa fantasia com todas as minhas amigas. Você deixa? Ai, filha! Você já fez festa! Você quer fazer de novo? O que eu já fiz, mãe? É porque você fala que quando o seu tiro é 10, eu posso fazer uma festa, então eu quero fazer uma festa. Ai, tá bom. Mas, ó, hoje você não vai chamar tantos amiguinhos, tá bom? Você chama só os que são seus amigos mesmo. Tá bom, mãe, tá bom. Mãe, mas eu posso ir na zona de algumas pessoinhas, por favor? Ai, tá bom, filha. Tá bom, mãe, então eu vou lá pra cima, tá bom? Eu descansar e etc. Porque amanhã... Tá bom, filha, vai lá. Aí a gente compra as coisas pra fazer a festa. Tchau, mãe! Tchau, filha! Eba! Minha mãe deixou! Agora sim eu posso descansar em paz, sabendo que minha mãe deixou. Boa noite! Boa noite, mãe! Boa noite, filha! Ai, já amanheceu. Mãe! Oi, filha! Que horas que é? São nove. Nove horas? Mas já, mãe? Você não me acordou? Ai, filha, desculpa. Nossa, aqui ó, toma aqui um biscoitinho. Calma, a gente tá cantando. Ai, toma aqui um biscoitinho, filha, que eu fiz. Obrigada, mãe. Agora vamos comprar as coisas. É verdade, né? Vamos, 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 vamos. Ué, mãe, cadê meu carrinho? Vamos, vamos, vamos. Cadê meu carrinho? Vamos, mãe. Vamos, filha. Vamos, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Mãe, eu vou aqui com o meu porque você é muito doida dirigindo. Vamos ali, mãe, na loja de roupa, mãe. Ai, filha, calma, deixa eu... Vou dar uma passada aqui no... Aqui na sorveteria. Meu Deus, eu não vou comprar as coisas sozinhas, não. Eu, hein, vai que alguém... Meu Deus, eu vou comprar aqui com a minha mãe. Mãe! Vem, filha, vamos, bora. Vem, filha, vem. Calma aí, mãe, eu não posso ir comprar, mãe. Eu decidi que não ia comprar sorvete nenhum, não. Calma aí, mãe. Eu decidi que não quero mais sorvete. Tá bom, tá bom, mãe. Ai, meu Deus, eu sou muito doida dirigindo. Mãe! Ai, filha, cuidado, você vai bater no meu carro, filha. Vem, você quer perguntar esse tema. Bom dia. Bom dia. A gente vai comprar uma fantasia, obrigada. Pronto, eu quero essa roupa. Mãe, paga aí que eu tô indo embora. Que é isso, gente? Que menina apressada. Pronto, paguei, filha. Mãe, mãe. Não tem nem preço. Deu o dinheiro que a gente precisava. Vai, mamãe. Sim, vamos, filha. Mãe, a gente precisa ir no mercado comprar comida lá em casa. Mãe! Ah, é verdade, filha. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, mamãe. Eu esqueci. Mamãe, você tá com o Zayner. Filha. Fala assim. A mãe não, hein. Tá bom, mamãezinha linda, maravilhosa do meu coração. A mãe só esqueceu. Mãe, você esqueceu. Mãe. Mãe, você tinha esquecido o dia do meu aniversário, mãe. Filha. Eu tava cheio de coisa pra fazer. Mãe, você já me esqueceu no shopping. É tão fácil. Filha, mas é você. Filha. Ai, filha. Vamo, bora. Tá bom. Vamos. Vamos. Nunca vai esquecer, mãe. Ó, pega. Filha. Pra julgar pra sua mãe. Eu julgando pra sua mãe. Ai, filha. Mãe. Ele aqui. Mãe. Tá, o que que eu vou pegar aqui? Vou pegar pizza. Comida. A pizza não quer vim. Ai, eu já peguei pizza, mãe. Ai, filha. Você pega então, vai. Você pega aí. Mãe, pega. Ó, pega leite pra casa, tá bom? Ah, mãe. Só vou comprar pra festa. Pega leite, pega leite. Não, tem que pegar leite pra nós tomar, né, minha filha? A gente tem coca, mãe. Pra que? Preciso comer. Mãe. Pra que? Mãe. E você acha que coca é saudável? Não. Então. Como que a gente vai tomar no café da manhã, minha filha? A gente tem comida. Vai, passa aí. Calma. Deixa eu pagar. Deixa eu pagar. Oi, jovem moça. Toma. Quanto que deu, cria? Ai, deixa eu dar o dinheiro. Quanto deu, moça? Já dei o dinheiro, filha. Vamos. Bora, 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 bora. Tchau, moça. Ignorou assim. Vamos, mãe. Vamos. Mãe. Ai, roubaram meu carro. Filha, roubaram meu carro. Não. Meu Deus, mãe. Não acredito, filha. Vou ter que ligar pra polícia quando chegar em casa. Ligue aí pra polícia. Filha, vamos rápido. Eu preciso chegar em casa e ligar pra polícia. Sim. Mas é melhor a gente deixar essa festa pra amanhã de manhãzinha. Não. Vou fazer agora. Vou ligar pra todos os meus amigos. Sim, filha. Filha, cuidado, filha. Meu Deus do céu, filha. Mãe, é que eu não sei dirigir, sabe? Eu meio... Eu fico de mim, filha. Eu fico meio descontrolada, sabe? Meu Deus, mãe. O carro não quer virar. O carrinho tá aqui. Ai, minha filha do céu. É o mamãe Cosa e uma filha doida. Filha. Não fala assim de vir não, hein? Olha, mãe. Aqui tem leite. Ó, vou limpando aqui a casa rapidão enquanto os seus amigos não vêm. Tá bom. Mãe, olha aqui. Aqui tem leite. Filha, mas só tem uma caixinha de leite, filha. A gente compra amanhã. Tchau, mãe. Vou ligar pros meus amigos. Oi, Miguelito. Tudo bem? Tudo de você? Bem também. Então, você quer vir aqui na minha festa, fantasia? Aí, eu vou então. Você vai, tá bom. Olha, tem que chegar antes de meia-noite, tá bom? Porque já é umas 6 horas. 6h40. Tá bom. Tchau. Tchau. Pronto. Pronto. Agora, vamos ligar aqui pro João. Alô, João. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi. Oi. É a Nick. Você não salvou meu contato, né? Oi, tudo bom? Como vai? Não. Olha. Enfim, tá. Olha, eu vou fazer uma festa fantasia. Você vai querer vir? Ah, eu acho que eu vou. Tá bom. Tchau. Olha que feio. João não salvou meu número. Indignada, mãe. Indignada. O que, filha? O João não salvou meu número. Nossa, filha. Ô, filha, ó. Eu não quero ninguém entrar nessa biblioteca, tá bom? Por quê? Porque assim, filha. Hum. Suspeito. Tá bom. Tá bom. Eu vou falar pra todo mundo sair na biblioteca. Vamos, mãe. Vamos. Vamos, filha. Vamos, filha. Vamos, filha. Pode ser rápida. Mãe, olha. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Mãe, eu vou na frente. Hã? Eu vou na frente, aí você vem aqui e fala... Aí você pega o carro, a limusine ou o ônibus, sei lá, e traz eles, tá, mãe? Eu vou na frente, tá bom? Tá bom, filha. Tá bom, filha. Tá. Vai lá, mãe. Será que a minha mãe vai conseguir? Ai, eu tô achando que não. Mãe. Oi, filha. Nossa, mãe, já tá com a limusine? Sim, eu sou rápida. Ai, dei flash você, mãe. Ah, então tá bom. Deixa eu aumentar aqui a velocidade do carro. E let's go. Deixa eu aumentar. E... Bora, filha. Uh. Olha, já tem uma pessoa aqui. Meu Deus, quanta pessoa. Mãe, é... Filha, eu não acredito. Filha, por que você trouxe tudo isso? Filha, eu pedi só os ricos. Ai, meu Deus. É... É que, mano... É que, mano... É... Oi, Niki. Oi. Oi. Você que convidou, né? Sabia, amiga. É, eu não acredito. Eu não acredito. Gente, eu não acredito. 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 Sim. Não, né, filha? Por que você não falou que ia vir todas essas filhas? Mãe, que eu não sabia. Que tal dia. O Miguel convidou. Alguém entra aqui. Alguém entra aqui. Alguém entra aqui. Isso. Vamos lá pra casa. Vamos todo mundo. Vamos lá pra casa. Vai todo mundo na limusine. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Meu Deus. Tem muita gente. Eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir. Meu Deus. Ai, meu Deus. A minha amiga que tava aqui saiu. Meu Deus. Calma aí. Eu vou ter que pegar a banana. Eu vou pegar a banana. Que manana. Ai, meu Deus. Cadê a banana? Peguei a banana. Aqui, aqui a banana. Meu Deus. A menina saiu. A menina tá caindo. Vem, banana. Meu Deus. Vem, banana. Vem, banana. Vem, banana. Vem, banana. Ai, gente. Cadê a banana? Gente, estão jogando bola. Quem trouxe bola? Eu não sei. Ai. Gente, tô saindo do carro. Meu Deus. Vem, banana. Vem, vem, vem. Entra no ônibus. Vem, banana. Entra no ônibus, gente. Bora. Bora, 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 bora. Vamos. Filha, meu Deus. Eu não acredito que era. 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 Eu não acredito que era tudo isso. Vamos. Ai. Vamos. Aqui tua casa, filha. Filha, não. Ah. Nossa. Então vamos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, gente. Vamos. Bora, bora. Filha, vai, filha. Oi. Oi. Oi, Miguelito. Cadê o Miguelito? Eu sou invisível. Minha fantasia. Eu comprei pela Deep Web. Oxe. Meu Deus. Que isso. Por que eu chamo tanta gente assim? Eu chamei por causa que a festa tava muito esquisita. E festa de fantasia é cheia de gente. Eu tava nem pra mãe da Niki. Mãe Miguel. Meu Deus. A tia da... Ai. Tô bugado. Mãe Miguelito. Tô matando a gente. O que foi? Ai, desculpa. Mas eu chamei. Eu liguei meu celular. Não tem. A casa é muito pequena pra tanta gente assim. Meu Deus. Gente, não vão na biblioteca. Todo mundo, ninguém vão na biblioteca. Por favor, hein, gente. Nicole. Vamos na biblioteca. Vamos na biblioteca. Filha. 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 Niki, Niki. Você gostou, Niki? Nossa. Meu Deus. Filha, não. Olha aquele cara. Não, nada. Não, filha. Não é pra clicar. Gente, não é pra clicar. O que é isso, tia Júlia? O que é isso, tia Júlia? O que é isso, tia Júlia? Vamos na festa aqui. Vamos na festa aqui. Não é nada, não. Vocês tão vendo coisas. Não é nada, gente. Vocês tão vendo coisas. Bora. Niki, você podia... Niki, você não tem coisa de música, não? Niki, coloca a mão. Ai, é que... É que, Miguelito, é que não tem caixa de som. Minha mãe pifou a única que tinha. Ai, que triste, Niki. Filha. Filha, vem aqui. Filha. Não, mãe. Não posso, não posso. Eu tô dançando. Filha. Mamãe, eu não posso. Eu tô dançando. Mamãe, eu tô dançando. Tia, 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 tia Júlia. Deixa a sua. Tia Júlia. Tia Júlia. Tia Júlia. Por que você escondeu esse lugar? Sim. É tão legal aqui. É, é, é. Por quê? Por quê? Por quê? É, é, é. Amiga, Niki. Tia Júlia. Olha, a gente tá tendo vazamento ali. Por que tá com a fita? Ficou com a fita? Filha. Filha. Ai, você quer pra tombar? Também. Você quer pra tombar? Também. Amiga, essa é muita. Já que é pra tombar. Ah, já que é pra ficar aqui? Vamos dançar então. Vamos. Tia Júlia. Oi. Calma. Por que você tem esse lugar? Eu não sei. Mamãe, por que tem esse lugar? Filha, deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos só curtir. Não. Tia Júlia. Tia Júlia. Tia Júlia. Vamos curtir, galera. Oi. Oi. Quer saber de uma coisa? Eu nunca vi você trabalhando. Você trabalha de quê? Verdade, mãe. Não interessa. Não, não interessa não. Você trouxe limogine pra sua filha. Esse tanto escambado, mentira, foi eu. Mas não importa. Onde as mães são limogine estão? Não. Você pode falar em versão português? Ó, você me respeita, João. É que... É que... Gente, parem com a briga, filha. Olha o que você tá fazendo. Vamos avançar, gente. Vai. Vai. Meu Deus. A gente vai embora aqui. Olha, filha. Tão soltando bomba. Meu Deus. Vamos embora, que é muito pequeno pra muita gente. Foi eu soltando os palcos de artigo. Gente, 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 gente. Olha, vem cá. Me sigam. Meu Deus. Quanta gente que tava aqui. Vamos, gente. Vamos. Vamos lá. Vamos lá na baladinha. Vamos. Vamos lá na baladinha. Sim. Eu dirijo. Por causa que você não... Não, Nick. Eu dirijo. Eu dirijo. Ai, gente. Minha mãe teve que trabalhar. Ela trabalha de quê? Eu também não sei. Você sempre sai e volta só à noite. Vamos, gente. Ô, Nick. Eu não gostei da sua mãe, mas eu gosto muito de você, minha amiga, Nick. Ô, Nick. Eu acho que a gasolina tá acabando. Tá, não. Mas melhor a gente ir lá no posto. Ah, acho que não tá, não, gente. Vamos. Vamos. Pode que parar. Ai, meu Deus. Tu esqueceu, gente. É que não cabe mais. Calma, eu vou pegar um ônibus. Tá bom. Mas você não é nem mágico pra pegar. Ai! Quem disse? Ei! Meu Deus. Meu Deus. Gente do céu. Calma, eu preciso dirigir. Pronto. Dirigir, dirigir, dirigir. Bora, amiga. Corre, amiga. Descer o inferno. Corre. Meu Deus. Vamos. Calma aí. Calma aí, João. Calma aí. Eu vou pegar... Eu vou voltar pra pegar o resto das pessoas. Tá bom. Eu já vou tá lá. Pronto. Agora vamos pegar mais pessoas. Bora. Uhul. Bora. Vamos aqui pegar a banana. Banana cor de rosa, amiga. Pega ela. Amiga, você é tão invisível que ninguém consegue me ver e ainda fica sentando em mim. Coitado de você, deve estar todo esmagado. Sim. Eu não consigo. Cadê você? Aqui, aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Vem, 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 vem. Vamos, vamos dançar. Amiga, coloca aquela... Amiga, coloca a música. Lacração. Vai. Calma, calma. Como que é o nome da... Como que é a música que eu esqueci? Lacração. Amiga, pegou a pesada. Arrasa, arrasa. Arrasa. Lacração. Humilha. 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 Somos poderosos. Somos poderosos. Somos poderosos. Como essa música. Arrasa. Calma. Pegou pesado. Vai, amiga. Ui, amiga. Pegou pesado. Vai, vamos ver se as pessoas sabem cantar essa música. Arrasa, arrasa. Vamos ver. Arrasa, arrasa. Lacração. Lacração. Humilha, humilha. Vem. Somos poderosos. Niki tá lacrando. Arrasa, arrasa. Lacração. Humilha, humilha. Vem. Comida, Niki. Quero a comida. Tô com fome. Nossa, tá muito guloso. É. Niki lacra. Niki lacra. Niki lacra. Lacradora. Vamos, gente. Vamos. Aqui, olha. Aqui tem comida à vontade. Vamos na sorveteria. Ai, eu tô cansada, João. Mas vamos. Depois da sorveteria, vamos todo mundo pra casa. Hum, a sorvete tá muito bom. Ai, vou pegar uns sorvetes de mesa. Ai, gostei. Eu gosto de chocolate. Hum. Ai, gente. Agora vamos todo mundo pra casa. Sim, eu acho melhor. Então, tchau, Niki. Parece que minha mãe já tá me chamando. Beijo. Tchau, Niki. Tchau. Tchau. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse. Deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de noite pra vocês não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijos. Gente, olha quanto pessoal acha que o server é muito bom. Tchau.